Música O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde, OMS, decidiu manter o alerta de pandemia para a influenza A H1N1, conhecida como gripe suína. A proximidade do inverno motivou o alerta. A superintendente de políticas de atenção à saúde do estado, Elisabeth Araújo, relembra como foi o surto em Goiás. Nós tivemos 387 casos com 77 óbitos. Então é uma situação que realmente nos deixou muito preocupados, houve realmente um aumento muito grande de internações nas redes de saúde, houve toda uma tomada de medidas urgentes de equipar hospitais, de fazer protocolos para o atendimento desses pacientes. Então foi uma situação realmente muito difícil, mas que graças a Deus Goiás conseguiu superar e agora estamos na fase da vacinação dos grupos de risco. Apesar de não haver registro da gripe em Goiás neste ano, a superintendente pede à população que continue em alerta e tome as precauções necessárias. Segundo ela, a vacina não é a solução. A vacina não é a solução dos nossos problemas, até porque a vacina não foi para toda, não é para toda a população. Quer dizer, todas as medidas de prevenção que foram tão divulgadas para a influenza H1N1 permanecem independente da vacinação. Em relação aos grupos que não vão ser imunizados, por que eles não configuram risco? As crianças acima de 2 anos serão vacinadas as que tiverem comorbidades. Por exemplo, uma criança que tem asma brônquica, uma criança que tem sinusite, que tem alergia, uma criança que tenha problema cardíaco, que tem uma cardiopatia, então que seja diabética, que seja obesa. Então essas comorbidades caracterizam risco. Assim também essas outras faixas etárias de 40 até 59 anos. O Jornal da Imprensa foi ao cais do Jardim Novo Mundo para saber como está a vacinação. A procura tem sido bastante intensa. As mães têm aderido realmente à campanha, trazido seus filhos, as grávidas têm tomado assim, em massa mesmo. Oi, morreu. Oi, rapetinho. Ó, tá vendo? Morreu não. Não, vacinando eu não. Nada, não é. Dói não, é coisa simples. A gente tem que prevenir, né? Porque do jeito que está o mundo de hoje em dia, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? Então, como se diz, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Aí, estamos aí. Josi Carvalho para o Jornal da Imprensa.